Oi, oi, gente! Toda mulher implica, já aplicou ou ainda vai aplicar com o próprio peso. Vai ter um dia que você vai se olhar no espelho e vai falar Cara, tô gorda. Ai, tô gorda, socorro, tô gorda. Meu Deus do céu, o que eu faço? Amiga, é fácil. Ó, eu conheço uma dieta maravilhosa. Você quer tentar? Ó, em 5 dias você perde 7 quilos. Meu Deus, mas é a solução para os meus problemas. Como é que funciona? É o seguinte, ó. No primeiro dia, você toma uma cerveja. Daí no segundo, você toma uma tequila. E no terceiro dia, você toma vodka. Aí no quarto dia... Mas peraí, eu vou sobreviver 5 dias bebendo. Amiga, qual o problema? Eu faço isso há anos. E olha que eu não sou viciada, hein? Por exemplo, a minha memória continua excelente. Continua? Continua o quê? A dieta que você estava me passando. Que dieta? Ai, tia, nessas... Tia, que nojo. O que é isso no seu olho? Tratamento de beleza. Isso é tomate? Tomate é o novo pepino, minha filha. Enfim, nessas férias que eu passei aqui com a senhora, a senhora cozinhando um monte de coisa gostosa, engordei 3 quilos, acredita? Ai, que drama desnecessário. Eu conheço um chá que faz emagrecer 3 quilos em um dia. Mas que chá que é esse? É bem simples. Alface, repolho, limão, pimentão, pepino, rabanete, laranja, maçã, gengibre, sal e leite. Tia, você não me avisou que esse chá era dor de barriga? Aqui, prima. Toma todos esses remédios que você vai emagrecer 3 quilos em dois dias. Mas isso tudo é remédio para emagrecer? Na verdade, isso aqui é para dor de cabeça, isso aqui é para gastrite, dor muscular, epilepsia. Toma esse aqui que vai fazer muito bem. Vai ser muito remédio. É simples, fácil e rápido, tá? É só você fazer um coquetel com todos esses comprimidos. Vai fazer muito bem. Nessas revistas que aparece mulher gostosa, devia ter um aviso assim. Desista, você não vai conseguir ficar desse jeito, a menos que você use o Photoshop. Quem me ajudou a editar o vídeo, a produzir o vídeo e a fazer o roteiro, foi ele, Gustavo Horne. E ele também tem um canal no YouTube, clique aqui para conhecer, ele também faz vídeos e eu também participo dos vídeos dele. Portanto, se você gostou, clique em inscrever-se aqui em cima e joinha aqui embaixo. Me siga no Twitter, e siga a Kéfera, e é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Ai, estou queimando o meu. Posso partir para o segundo texto? Muito obrigado, Gustavo. É com você. Sempre que eu precisei. Só uma desculpa. Olha. Fui gostoso. Vamos mostrar. Tem Deus aqui atrás. Tem Deus? Agora estou aqui. Tem Deus? Não tenho. Entendeu? Agora tem Deus. É, solução dos meus problemas. Como é que funciona? É o seguinte, ó. No primeiro dia... Que pariu! Parece que eu passei aqui com a senhora. A senhora cozinha. Cacacenhora. Estou com grande riso. A vida é uma merda, lembra disso. Mas, meu Deus do céu, o que tem nesse chá? O meu chá chá. Atenção companheira. O BR. Ah, que alegria. Mas é muito remédio. Não é câmera. Amor, você não pode deixar remédio aqui, entendeu? Nossa. Ele tentou imbarrar. Que burro. Obrigado, Gustavo Horn, meu apolo, muso da beleza. Obrigado por ter me ajudado na produção deste vídeo. Pronto? Pronto?